Temos aqui, Thales, está saindo, a gente está olhando tudo junto, ao vivo, é assim mesmo, os números acabaram de sair. 56% dizem não votar em Boulos de jeito nenhum, 35% dizem não votar em Nunes. A rejeição de Boulos na última pesquisa da Tata Folha, na semana passada, era de 58%. Então ela teve uma pequena queda, mas continua altíssima. E a rejeição de Ricardo Nunes também é de 35%, taxa semelhante à do levantamento anterior, que era de 37%. Pois é, oscilou para baixo, muito provavelmente, mas continua a mesma, está dentro da margem de erro. Isso significa, eu acho, que essa rejeição segurou a migração dos votos para o Boulos. Ficaram ali nos indecisos. É aquele sujeito que diz assim, ah, não, esse Nunes aí não está bem, mas eu não voto nenhum, nenhum outro. A impressão que eu tenho por isso daí, por esses números. Agora, ainda temos mais tempo pela frente. Pode ter aí, final de semana, mais chuva, mais incompetência, ou não. Pode ser que se saiam bem nesse final de semana, melhore a situação do Boulos, estanque o vazamento. Mas, a princípio, é um vazamento pequeno. Não chega a ser uma oscilação, é de fato uma perda, é acima da margem de erro. Mas, a oscilação é só na rejeição ao Boulos que oscilou para baixo, dentro da margem de erro. Mas, tem a sua importância. Côte, a gente vai se debruçar aqui à medida que os números forem saindo, mas queria a sua primeira avaliação sobre esse que é o primeiro dado da pesquisa. As intenções de voto em Nunes caem, mas não vão para Boulos. Mas, eu acho que mais importante que tudo aí, Raquel, mais do que a intenção de voto, é a rejeição. A rejeição de 56% torna uma candidatura inviável. Mais de 50% não dá, porque o sujeito de ser elegente precisa de 50% mais um voto. Se tem 56% de rejeição, matematicamente, está fora do jogo. É jogo por lado. E a diferença em relação à semana passada foi muito pequena, dois pontos a menos na rejeição. Então, eu acho que é isso. Muita gente já falou, acho que você também, Tales, com certeza, que essa eleição ia ser decidida pela rejeição. E é exatamente o que está acontecendo nesse momento do campeonato. Gente, vamos dar mais uma olhada, tem mais um número, que é como estão se dividindo os eleitores de Bolsonaro e os eleitores de Lula. A gente está discutindo muito nessa eleição a questão dos padrinhos políticos, a questão de o que está dominando a eleição. São os padrinhos políticos, são as obras que o prefeito tem feito na periferia, é o uso da máquina pública. Vamos dar uma olhada nos padrinhos políticos. A gente consegue colocar essa informação para quem está nos acompanhando? Olha, Nunes tem 83% dos eleitores de Bolsonaro e 26% dos eleitores de Lula. Boulos, por sua vez, herda 65% dos eleitores do presidente Lula e apenas 5% dos eleitores de Bolsonaro. Acho que o dado que mais chama atenção é por que Nunes tem 26% dos eleitores de Lula. A gente já discute isso com o Cocho e com o Tales, mas vamos olhar com atenção aqui esses dados. Ricardo Nunes hoje está atraindo 83% dos eleitores de Jair Bolsonaro. Vamos ver se tem uma tabelinha aqui para a gente conseguir mostrar isso aqui para vocês. Ó, 85% eleitores de Jair Bolsonaro estão com Ricardo Nunes. Pouquíssimos estão com Guilherme Boulos. Olha lá, está lá embaixo. Brancos e nulos, também muito pouquinho. Agora, vamos olhar se a gente consegue ver aqui na tabela aonde estão os eleitores de Lula, certo? Entre os eleitores de Lula, olha aqui, Boulos tem 65%, mas Nunes também tem um percentual expressivo dos eleitores de Lula. Ele tem 26% dos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui vou jogar isso para os nossos colunistas, Tales, não está sendo uma eleição tão polarizada quanto a gente imaginava. Se por um lado a direita está inteira votando em Ricardo Nunes, a chamada esquerda, que seriam os eleitores do presidente Lula, não está inteira votando em Boulos. Muito provavelmente, na pesquisa passada do Datafolha, estava semelhante o número de eleitores de Nunes entre os eleitores de Lula. O que que são esses 26%? Provavelmente é aquele mesmo eleitor do Lula que estava com o Marçal, que é o cara da periferia, que o Marçal conquistou, que o Boulos ainda não chegou nele, e que esse cara, pelo jeito, saiu da periferia e foi para o Nunes, que também tem um trabalho na periferia. Diga-se de passagem, o Nunes não é um candidato alheio à periferia. Ele sempre teve, como vereador, inclusive, trabalho na periferia. Então, esse eleitor, eu acho que é muito parecido com aquele eleitor que estava no Marçal e que veio para o Nunes. É um eleitor da periferia, é um eleitor que, por outro lado, é um eleitor que voltou no Lula, mas que o Boulos não conseguiu conquistar. Esse era o principal, é até agora, o principal desafio do Boulos nessa campanha, é conquistar esse eleitor de periferia que ele não conquistou no primeiro turno e que, pelo jeito, continua no segundo turno sem conquistar. Rôtil, e na sua avaliação, você acha que são os eleitores de Pablo Marçal, que também eram eleitores de Lula, ou é a eleitora da periferia, a eleitora mulher que está dando esse voto para o prefeito porque, de repente, construiu... É, exato, Thales. Construiu uma creche, construiu um posto de saúde, tapou o buraco ali da rua, tem uso da máquina. É eleitora e eleitora. Quando eu falei eleitora, é os dois. É, talvez tenha esses dois perfis, né? O que o Thales está dizendo do eleitor do Pablo Marçal, que lá atrás também votou no Lula, e também dessa eleitora. Não, são as duas coisas. É isso mesmo, né? Agora, você falou no começo, né, sobre os padrinhos. Na verdade, esses números mostram que os padrinhos não apitaram nada em São Paulo. Por quê? O Bolsonaro está dando 83% dos eleitores dele para o Nunes. Ele não veio fazer campanha para o Nunes aqui. Até a metade do primeiro turno, ele não sabia se ficava de um lado ou do outro, se apoiava o Marçal, o Nunes. Agora, na última semana, é que ele vai aparecer, né? Ele até recebeu um apelido lá no comitê do Nunes, que é o Cartola da política, né? O Cartola é aquele cara que só aparece para levantar o troféu, no fim, quando o time é campeão. Não muda nada. E, de outro lado, reclamaram muito que o Lula veio pouco a apoiar o Boulos de São Paulo, mas, na verdade, ele veio mais do que o Bolsonaro e rendeu menos votos para o Boulos, né? Então, isso mostra que os padrinhos aqui em São Paulo não apitaram nada.